Alain Lima, corredor macho, chega pra cá, vem Vamos dar a toada pra moçada que o pessoal tá pedindo aqui desde cedo Os fãs do caceteiro adoram a toada Eu te amar é proibido, eu te amo mesmo assim Só vejo você no sonho, naquele triste jardim Querida, fique sabendo que nosso amor não tem fim Pelo beijo todo homem, é realmente vencido A mulher com beijo amansa, quem perde todos os sentidos Meninas como é gostoso, um namorinho escondido O amor quando é forte, os dois começam a tremer Se encostam no outro, se escritam de prazer Você nasceu só pra mim, eu nasci só pra você A mulher é uma estrela que ilumina o paraíso É a fonte dos meus desejos, que reabre o meu sorriso Por mulher eu vim ao mundo Por mulher do mundo eu vivo Por mulher eu vim ao mundo Por mulher do mundo eu vivo Eita as mulheres malvadas Ela anima Vamos mandar um abraço A vaquerama aí da Fazenda Água Branca Tá marcando presença meu amigo Zezinho Meu quadro de cor Mano Mzub Mano Mb